Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é ArrobaLupraDoCunhaVlog Gente, por lá, vocês me acompanham em tempo real mesmo Que nem vocês sempre me cobram, que vocês querem estar participando de tudo Estarem mais juntinho de mim Então, ó, corre E aí vocês podem me dar bronca por lá Lu, a gente quer ver mais, não sei o que Eu quero ver isso, eu quero ver isso Lá vocês conseguem me dar bronca, entendeu? Lá a gente consegue ficar bem grudadinho, gente Então vamos fazer com que a nossa família também cresça lá, tá bom? Gente, lá no Instagram a gente tá com um pouco mais de quanto? A gente não tá nem com um carro Vocês lembram que eu tinha trocado Instagram, tudo? Eu tava com problema no outro, eu fiz um Instagram novo Então eu conto com vocês Pra vocês virem lá, pra gente ficar bem juntinho, tá bom, pessoal? Sério, conto com vocês, tá bom? Então é muito importante terem vocês lá também Então, ó, já para aqui e dá pauzer aí E corre lá e comece a me seguir Que é arroba lupradocunhablog Pessoal, e enfim A gente vai ter o quê? O tour completo pela nossa penteadeira atualizado Já tem um tour aqui no canal Com a penteadeira, mas era no... Na onde ela ficava antes no nosso quarto E agora que a gente tá com todos os cômodos separadinho Tudo, vocês já acompanharam vários tours, né? Da casa E, inclusive, o do closet Então a nossa penteadeira está no meu closet Só que agora eu quero fazer mais detalhado pra vocês, né? Mostrar o que é que tem e tudo mais Ainda tem algumas coisas que vão chegar Eu comprei algumas coisas de make Essas coisas vão chegar Só que eu já queria deixar gravado Então, conforme foram chegando As coisas que eu comprei Comprei coisas muito legais Pra gente poder gravar também Aí eu faço vídeo de compras E mostro pra vocês as compras Vou atualizando Que eu acho que isso vai ser bem legal também, tá bom? Então, antes de eu pegar a câmera E mostrar cada detalhezinho Aqui pra vocês da penteadeira O que é que eu queria fazer, né? Queria já mostrar Então, esse ficou o meu ambiente aqui Pra mim me maquiar, né? Tudo Uma das coisas que eu tô sentindo falta Porque, assim, quando já tá, né? A gente já tá no ambiente A gente vai vendo o que precisa E arrumando o que precisa comprar A gente vai sentindo as necessidades, né? Então, uma das coisas que eu preciso Dar um, né? Comprar aqui Sabe aquelas luzinhas Que eu acho, inclusive, eu acho muito lindo Que fica em volta das coisas? Uma das coisas que eu quero É comprar essas luzinhas Que fica na parte de cima Pra mim colocar aqui em volta tudo Ou comprar aquelas lâmpadas Que coloca em volta Da penteadeira Justamente porque eu quero Dar mais claridade Pra essa parte aqui Quando eu estiver fazendo As minhas makes E tudo mais Acho que vai ficar bem legal Mas, de início, ó Ficou ótimo Vou colocar assim pra vocês verem Como eu tenho, ó Tá vendo? Como eu tenho bastante espaço Pra me movimentar e tudo Então, gente Ficou ótimo E a bancada Eu consigo abrir ela totalmente Então, assim, gente Ficou perfeito Ficou realmente O closet dos meus sonhos Com a penteadeira dos sonhos Então, ó Eu consigo De bola aqui Tô me maquiando Ó, consigo me maquiar Tranquilamente Fazer todos os meus movimentos Ó, a minha bancada Da penteadeira Abre por completo Então, assim, gente Tá perfeita Exatamente dos meus sonhos Então, agora Eu vou pegar a câmera E vou mostrar Mais detalhada pra vocês Então, vamos lá, né Aqui é onde Que eu quero colocar As luzinhas Que eu falei pra vocês Ou colocar aqui, sabe Em volta Eu não sei se tem como A gente vai ver Aqui em cima também Eu quero colocar um vidro Porque suja menos Já tem, inclusive Já tiramos a medida E tudo Então, vamos pra parte de cima Vamos começar por esse Espelho que eu achei A coisa mais linda Ele se movimenta, ó De acordo com o que você Vai querer, né Então, temos esse espelho Que ele tem, ó Essa parte rosa Aí, aqui eu coloquei Coisas pra sobrancelha Aqui tem o meu protetor labial Deixa eu focar pra vocês Aí, aqui dentro desse potinho Tem algumas sombras, ó Em glitter Aqui eu coloquei meu relógio Mas ele vai sair daqui depois Aqui eu deixei as minhas bases Aqui alguns batons Aqui tem os meus cintos Meus cintos, ó Meu Deus do céu Os meus pincéis Inclusive, tem alguns aqui Que não estão Porque eu lavei Aí tá lá fora secando Aqui temos buchinhas Aqui temos Um baldinho Com todas as minhas escovas Aqui tem o meu protetor Meu creme Que também vão sair daqui Eu vou comprar Aquelas bandejas, sabe Bonita Pra eu me colocar Só perfume e cremes Pra esse lado Temos esse daqui novo Que eu comprei Que é a melhor coisa da vida Que é pra colocar base E ele é espelhado Tá vendo? Esse daqui é da Macrylan Aí eu comprei esse E já vem com a espatulazinha Pra poder mexer Aqui temos essa necessaire Que eu guardo algumas maquiagens Pra usar, sabe Quando eu saio Que inclusive eu ganhei Da Salon Temos no meu desodorante Aqui eu deixo algumas caixinhas Que tem alguns brincos Algumas bijus Então eu deixo aqui Então tudo isso Eu coloquei nessa parte de cima Pra também não ficar tão bagunçado Tanta coisa Mas falta chegar algumas coisas Que vão ficar aqui em cima Aqui eu deixei Esse frufru aqui Que é pra colocar na cabeça Que é pra poder se maquiar Aí aqui, ó Então essa é a visão que temos Deixa eu focar de novo Peraí Aí Então, ó Aqui temos essa A visão Então ela fica assim, ó A cadeira eu coloquei Esse frufruzinho Como que é o nome, gente? Não é manta Tem um nome, né? Eu esqueci como que fala Mas, ó É assim que fica Então essa é o que temos, né? Fora dela Puxar aqui, então A cadeira E aí puxando Aqui a gaveta Aí temos o que? Vou começar por aqui Que aqui temos paletas novas Olha essa paleta Da Uni Que é nova Olha que perfeita, gente Ela tem cores maravilhosas Esse daqui são, ó Um quadro no canal novo Que a gente vai ter de makes Aí temos as outras Que eu já tinha Que é essa da Louis Sanse Essa daqui também é da Louis Sanse Essa é Legendary Essa é a Destiny Essa daqui é da Fenza Que tem umas cores que eu amo Contorno e iluminador Esse daqui Aqui temos mais uma paleta da Fenza Só que é pra sobrancelha E aqui temos uma paleta da Fenza Que é enorme Cheia de sombras também Então de sombras Tipo Só vou comprar Quando tiver alguma sombra Que realmente Tipo assim Eu não tenho Porque eu tô cheia de paletas Cheia, cheia, cheia Então, ó Essas são as paletas que eu tenho Aqui eu deixei Esses lencinhos Pra poder tirar a maquiagem E aqui temos algodão também Eu coloquei dois cestinhos aqui O que que acontece? Dentro desses cestinhos aqui, ó Aqui tem o meu pó Aqui eu tenho aquele pó translúcido Temos aqui também o pó banana Aqui temos blush Aqui temos mais um pó compacto Da Uni É muito bom Inclusive tá bem no finalzinho Aqui temos meu iluminador Da Max Love Gente, faz tanto tempo que eu tenho esse daqui E ele dura muito Temos esse primer da Ruby Rose Temos mais um blush Da Avon Esse daqui Mais um aqui da Max Love Mais um prime Que esse tem um cheirinho melhor da vida Da Louis Sanse Então aqui eu deixei tudo que é pó, sabe? Então, ó E primer Aqui Desse lado Tá meio que uma baguncinha Tá vendo? Que são as coisas que vão chegar Que eu vou pôr aqui Depois eu mostro no vídeo de compra pra vocês Por enquanto tá grampo Essa sombra Eu deixei aqui por enquanto Essa daqui é da Mary Kay E aí eu deixo eles aqui Aqui também tem alguns desenhos Ó Aqueles negocinhos de unha Então aqui tá um pouco bem aleatório Porque as coisas que vão chegar novas Eu vou deixar aqui E aqui tem esse estojinho, ó Que a minha irmã me deu Eu deixo ele aqui também Então Tudo que é necessário Que eu preciso É isso, gente Algumas coisas que eu preciso Que acabou Ser um hidratante de rosto Então vai ter Uma bandejinha aqui também Que eu quero pôr Só com hidratante Sabe? Mas assim Eu acho que vai ficar Muito bom Sabe? Mas o que eu preciso mesmo Eu sei que tá aqui Então Só preciso mais de alguns hidratantes Eu vou colocar umas bandejinhas aqui Aquelas bonitas, sabe? Então Mas essa É a penteadeira Hoje E eu espero que vocês tenham gostado Do tour pela penteadeira Deixa aqui nos comentários Próximos vídeos Que vocês querem ver Tá bom? Deixa aí a opinião de vocês Os vídeos que vocês têm curiosidade Então comentem tudo aqui E não esqueçam de ficar lá no Instagram Grudadinhas comigo também Tá bom? Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau